Você tá curtindo um paredão? Dois dias! Oi, 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 oi. 1,5,7, cafajete, cabelo em pique de chefe Quero dar por DJ, cancelador de CPF 1,5,7, cafajete, cabelo em pique de chefe Quero dar por DJ, cancelador de CPF Bonde, pode pra caralho, espitigo do 5,7 Bonde pra caralho, espitigo do 5,7 Bonde, pode pra caralho, espitigo do 5,7 Os alemão já não aguentava mais Tanto ataque dos cria A madrugada inteira era pa-pa-pa-pa Nós dava tiro de G3, de meiota De parafal e de Glock Mentia a bala de AK Nossa, 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 nossa gestão Tá nos luz na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Nossa gestão Tá nos luz na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente